Você está se esforçando demais e não está vendo resultados? Veja esse vídeo até o fim! Hoje a gente vai aprender com a natureza. Repare, tudo funciona naturalmente, sem esforço. Os pássaros voam naturalmente, o sol nasce e se põe tranquilamente, a grama cresce suavemente. Tudo de forma natural, sem esforço e com resultados completamente satisfatórios. Mas por que nós, seres humanos, vivemos diferente disso? Porque nós temos o nosso ego, que o tempo inteiro quer nos dominar e nos fazer escravos dele. Temos também a nossa presunção de controle, a ilusão de que podemos controlar tudo o que acontece e que podemos fazer com que o mundo gire em torno do nosso umbigo. Temos também a mania de culpar os outros pelas coisas que não saem da maneira que gostaríamos. E ainda temos a necessidade de impor os nossos pontos de vista e a nossa maneira de pensar. Ou seja, nós criamos as nossas vontades, desejos, objetivos baseados no nosso ego. O que as pessoas vão pensar, no que eu poderei ser melhor do que o outro, que padrões sociais que eu vou obedecer. E ainda todas as nossas ilusões sentimentais. E através de tudo isso, queremos realizar todas as coisas de forma implacável, fazendo esforços sacrificiais e dolorosos, para realizar coisas que, no fundo, são completamente dispensáveis para nós. Você precisa descobrir a sua natureza. Você tem coisas em si que são naturais e coisas que faz com naturalidade, harmonia e amor. E que podem te trazer total realização pessoal, relacional, material, espiritual e muita felicidade. Primeiro, descubra o que é seu e o que vem de fora. Discirna as coisas que você quer realizar, porque o seu íntimo real busca, das coisas que você persegue, mas que são sonhos dos seus pais, amigos, da sociedade. Por exemplo, você é um ótimo vendedor. Faz isso com naturalidade e alegria. E isso te trouxe muita prosperidade e realização. Mas aí disseram que um determinado nicho empresarial estava em alta. Muitos estavam se dando bem. Então você abriu uma empresa e passou a administrá-la. Deixou as vendas e foi para o financeiro da sua nova empreitada. E de repente, não foi como você queria. E os resultados não foram nem a fumaça de quando você trabalhava só com vendas. Apesar de todo o esforço dispensado na sua nova função. Por que isso? Porque você saiu do seu natural para atender uma demanda do seu ego. De poder, de glória que você teria sobre todas as outras pessoas. E você não entende porque o seu amigo que faz exatamente a mesma função de administração da empresa ao lado tem sucesso simples. Ele está fazendo o que lhe é natural. E isso acontece em todos os campos da nossa vida. Aquele relacionamento que você se acaba, se destrói para ter um pouco de carinho e atenção. E quanto mais se esforça, mais sozinho e mais triste fica. Não é natural. Talvez a pessoa que você se apaixonou atenda a um monte de características que a sociedade e o seu ego querem. Mas não te satisfazem de fato. Ah, a pessoa é bonita, bem-sucedida, da mesma religião que a minha. Mas no fundo você ama o outro que nem religião tem. Tem uma vida modesta, que nem é tão bonito, mas que com certeza te faria muito feliz. Ou você se entregou ao engano que você criou da pessoa. Por causa da sua carência e necessidade de ter alguém. Encare a realidade com coragem e não perca mais tempo com tanto esforço inútil. Falando em religião, isso acontece também no campo espiritual. Você de repente foi doutrinado a obedecer obrigações religiosas que para você não fazem o menor sentido. Que não são naturais para você, mas você faz tudo com muita resistência e esforço. E claro, não obtenha os resultados dos seus irmãos que cumprem tudo com verdade. E como podemos mudar tudo isso? Você vai fazer muito menos e realizar muito mais. Você sabia que 93% das coisas que você se preocupa e sofre não acontecem? Você sabia que 20% das suas ações correspondem a 80% dos seus resultados? Isso mesmo. Assim como você constrói um império apenas com a boa ideia e as ações certas e naturais do caminho reto em direção ao fundo. Então, não perca mais tempo. Se você está fazendo perfeitamente a sua parte, se o esforço está demais e as coisas não estão fluindo naturalmente, pare imediatamente e mude. Tenha coragem de abandonar as coisas que te matam e começar um caminho novo e fluido. Aceite as coisas como se apresentam. Sem resistência, sem murmuração. Todo o seu passado construiu o que você está vivendo agora. Então, não adianta lutar contra isso. Trace novos planos e metas e tenha paciência. Paciência. Como precisamos ter paciência e fé nas coisas? Se você planta uma semente de alguma árvore, você sabe que ela precisa de um tempo e de cultivo para se desenvolver. Você não fica abrindo a terra todos os dias para ver como está ou para ver se consegue fazer com que ela cresça mais rápido. Não. Quando você compra uma passagem de avião, você confirma o voucher e solta. Esquece isso até o dia que você vai embarcar. Não fica ligando na companhia todos os dias, ansiosamente, para ver se está tudo certo. Assim, é preciso fazer em todas as áreas da nossa vida. Fazemos a nossa parte da melhor maneira possível e entregamos os resultados sem aflição e agonia. Não culpe ninguém pelo que acontece na sua vida. Assuma que os seus resultados são responsabilidade sua. Isso lhe economizará energia e manterá suas boas relações. Também não imponha os seus pontos de vista. Exponha as suas ideias, mas não insista, se esforçando demais para que pensem como você. Aceite que existem ideias diferentes e elas são tão legítimas quanto as suas. Liberte-se da necessidade de controlar tudo. Essa talvez seja a maior das nossas ilusões. Nós não controlamos nem as funções do nosso corpo, nem o comportamento das nossas crianças. E queremos controlar as leis do universo, as situações, as pessoas. Novamente, aceite as coisas como são. Não estou falando de conformismo, mas de resiliência. Busque a sua natureza. Não viva a vida dos outros. Veja o que realmente te faz feliz, sem se entregar a ondas externas que te levam para lugares que você não quer ir. Estou falando aqui de esforço mínimo, que não tem nada a ver com preguiça, mas com inteligência e objetividade. Com o tempo e exercício, você vai aprendendo a fazer cada vez menos e realizar cada vez mais. Como o sol, como a grama, como os pássaros, como a vida. Não sei se eu consigo encaixar isso aqui. 93% das coisas que você se preocupa. Entrei nessa nuvem aí, cara. Entrei nessa nuvem aí, só. Entrei. Faz favorzinho aí. Nuvem, vai. Tampa aí. Bora, amiga. Vai. Que sorra. Cinco, quatro, três, dois. Vai, vai. Aí. Aí. Vai. 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 Obrigado.